Sérgio Moro diz em audiência no Senado que não tem apego ou cargo e que pode deixar o Ministério se houver irregularidades. Ex-juiz enfrenta mais de oito horas de perguntas sobre conversas vazadas com procuradores da Lava Jato. Tô com medo, não. Dizem, ah, tem muito mais coisa. Divulguem tudo de uma vez. A polícia divulga possíveis disfarces do assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele. A polícia descarta a hipótese de latrocínio e suspeita que morte de jornalista no interior do Rio de Janeiro foi execução. Jair Bolsonaro acredita que a Câmara irá reverter decisão do Senado que derrubou o decreto que flexibiliza o porte e a posse de... ... nove suspeitos de aplicar golpes na venda de viagens para Israel. O IBGE divulga novos dados sobre a educação no Brasil. Mais de 11 milhões de pessoas não sabem ler nem escrever. Morre em São Paulo o Rubens Evaldo Filho, um dos grandes críticos de cinema do país. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia militar de São Paulo afastou das ruas dois policiais suspeitos de matar um adolescente que foi confundido com um criminoso. Testemunhas dizem que o rapaz de 15 anos estava brincando quando foi baleado. Covardia. A polícia do Rio de Janeiro acredita ter encontrado a arma que foi usada no assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. A pistola estava no quarto de um dos filhos do imóvel do casal. Houve informações importantes fornecidas, mas não confissão. Já são 12 as mulheres que acusam o professor de Kung Fu de abuso sexual durante as aulas em uma academia em São Paulo. Duas novas vítimas prestaram depoimento hoje. As duas mulheres relataram à polícia que... Nove pessoas foram presas hoje em oito estados, suspeitas de aplicar golpes na venda de pacotes de viagens para a Terra Santa. Os chefes do bando se apresentavam às vítimas como pastores evangélicos. Quatro suspeitos tiveram... A polícia tenta identificar os suspeitos de matar um jornalista em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Crime que foi gravado por uma câmera de segurança. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o ministro Sérgio Moro disse que não tem medo de novos vazamentos de conversas com procuradores da Lava Jato quando era o juiz da operação. Moro também afirmou que não tem apego ao cargo e que pode sair do ministério se houver irregularidade. Foram mais de... O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que, se depender dele, o ministro Sérgio Moro não deixará o cargo. Bolsonaro também afirmou que a Câmara vai reverter a decisão do Senado e manter o decreto que flexibiliza o porte e a posse de armas. Vou seguir a Constituição. O presidente dos Correios, general Juarez Cunha, anunciou que vai se afastar do cargo. O presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado na sexta-feira passada que ia demitir o presidente da estatal. Segundo Bolsonaro, o militar teria se comportado como sindicalista quando esteve no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória para transferir ao Ministério da Agricultura a responsabilidade da demarcação das terras indígenas. Uma decisão de janeiro já previa essa mudança. Só que em maio, o Congresso aprovou um texto mantendo a demarcação sob o comando da FUNAI, que é do Ministério da Justiça. Depois de ter sido derrotado no Senado, o governo agora se mobiliza para conseguir votos necessários na Câmara dos Deputados para aprovar o decreto das armas. Até a decisão final dos deputados, o decreto de Jair Bolsonaro segue valendo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa básica de juros da economia brasileira em 6,5% ao ano. Com isso, a chamada taxa Selic segue no mesmo patamar desde março do ano passado, o mais baixo da história. Passou de 70 milhões o número de imigrantes no mundo, segundo um relatório das Nações Unidas que foi divulgado hoje. Só venezuelanos são mais de 4 milhões. É o maior êxodo da história da América Latina. Todo dia, pelo menos... O feriado terá tempo firme na maior parte do Brasil, com exceção do Norte e do Nordeste. Mas as temperaturas caem no centro-sul. Instabilidades tropicais causam pancadas de chuva nas áreas mais ao norte do país. Chove também no litoral, desde o Rio Grande do Norte até São Paulo, por causa de uma rápida passagem de uma frente fria. Pode gear nas Serras do Sul, devido ao avanço de uma massa de ar seco e frio. Em Curitiba, friozinho, com máxima de 21 graus. Em Brasília, faz sol e calor, de 26. Em São Luís, chuva isolada e 32 graus de temperatura. Em São Paulo, máxima de 23, com a mínima invertida, ou seja, registrada à noite, de 15 graus. O relatório da ONU apontou indícios de envolvimento do príncipe herdeiro da Arábia Saudita no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado do país, na Turquia, no ano passado. Três russos e um ucraniano vão responder na justiça da Holanda pela queda do avião da Malaysia Airlines em 2014. Daqui a pouco, você vai ver uma análise do desempenho da seleção brasileira no jogo contra a Venezuela. Morre em São Paulo, aos 74 anos, o crítico de cinema Rubens Evald Filho. É já já. Morreu no fim da tarde de hoje o crítico Rubens Evald Filho. Apaixonado pelo cinema, era conhecido como o rei do Oscar. Desde 1985, Rubens Evald Filho nunca deixou de participar da transmissão do mais famoso prêmio do cinema. Pela Copa América, a Colômbia venceu o Catar e a primeira seleção garantida nas quartas de final. O Brasil perdeu a chance de classificação antecipada ao empatar com a Venezuela. O treino desta quarta-feira foi no barro. E a fraca atuação da seleção brasileira diante da Venezuela rendeu uma enorme vaia no final da partida. Os gols anulados pelo VAR não escondem a dificuldade do time de Tite de jogar contra adversários que atuam defensivamente. Mesmo criticado quando... Então, acho que não está nisso, o problema está no comando técnico. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Hoje eu vou...